No tag de volta aí galera, dessa vez uma informação aí pra vocês, Messi acaba, acaba não na verdade né, já faz alguns dias que ele superou uma grande marca do Cristiano Ronaldo, isso mesmo, no dia 7 de março teve um jogo aí entre Barcelona e Real Sociedade, onde o Barcelona venceu por 1 a 0, no dia 7 de março. Cristiano Ronaldo e Messi estavam empatados aí com 438 gols cada um, na sua história, por cada time né, então o CR7 alcançou o marco após 540 jogos, enquanto o argentino alcançou o feito após 474 partidas. Mas com o gol do Messi nesse jogo contra o Real Sociedade, ele agora tem 439 gols em 475 partidas, então se isolando como o maior artilheiro das 5 principais ligas da Europa, na verdade não é do time, é da carreira né, na Europa, então o Messi tem mais gols que o Cristiano Ronaldo em menos jogos. Então, o Messi superou aí Cristiano Ronaldo desta forma. O gol aí já apareceu aí na tela pra vocês, quero que vocês comentem o que vocês acham, se vocês acham que isso é um grande feito ou isso ainda não tem nada a ver. Cara, lembrando que o Messi, por sua origem, não é seu travante, não é fazedor de gols, é ponta, tá certo que o Cristiano Ronaldo jogou bastante ponta também, mas ele jogou muito também como seu travante, como fazedor de gols. Mas, o Messi alcançou a marca de Cristiano Ronaldo. Comentem o que vocês preferem, o que vocês acham que é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, vamos tentar debater isso, de repente eu faço um vídeo aí do Cristiano Ronaldo e do Messi de 2020, pra gente dar uma comparada aí e avaliar. Se vocês quiserem, deixa bastante o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, beleza? Forte abraço a todos galera, nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau!